Hoje é dia 11 de setembro, data escolhida para celebrar uma profissão fundamental no esporte, o árbitro, posição de autoridade, mas especificamente no futebol. Por isso que quando encontramos uma história como essa, de um garoto que sonha em apitar jogos de futebol profissional, precisamos contá-la, Otávio Barbosa de Souza, 15 anos. Morador de Tanguá, município da região metropolitana do Rio, o garoto, como muitos da idade dele, é um adolescente que vai à escola todos os dias. E que nas horas vagas trabalhem jogos de categorias de base e jogos de várzea com adultos, no masculino e no feminino. Você pisou em cima do pé dele, em cima do pé dele, eu estou em cima do lance, espere aí para ver se ele é seguir, ele não seguiu, falta aqui, em cima do pé dele. A minha paixão, por causa que eu gosto muito, não tem como explicar, não sei explicar o quanto eu gosto de arbitragem, gosto muito. Já são três anos nessa vida, desde os 12. No ano que vem, com 16, ele vai poder fazer o curso de árbitro da Federação de Futebol do Rio. Comecei a apitar pelo meu tchalã, meu tchalã me deu cartões, apito, aí eu fui seguindo os passos dele, aí comecei a apitar, apitava ali na quadra ali, apitava na escola, aí foi indo, foi indo, estou até hoje aí apitando na várzea. E aí, para de apontar com o dedo assim, ó, é sim, tá apontando com o dedo, porque ele tem ganhado bastante elogios, assim, as pessoas que observam ele pitando pela idade que tem, me mandam mensagem falando bem dele, mas eu nunca falo pra ele, é a primeira vez que ele tá ouvindo isso. A vontade dele a cada dia é ir apitando pra poder chegar no profissional aí, ele fala que quer ser FIFA, falei pra ele, aí tem que estudar, fazer inglês, espanhol, aí não, não quero, não vai ser FIFA, ele não, então eu vou fazer. É bom que me ajuda aí. Quem também ajudou lá no início foi a professora de educação física de um projeto social que o Otávio frequentava. Gisele era árbitra também. Olha aquele abraço. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Tudo. Como é que tá a caminhada aí? Bem, graças a Deus. Na hora do futsal, ele vira pra mim e fala, professor, eu posso apitar o jogo? Aí eu já achei estranho, né? Eu falei, apitar? Pode, vai lá. Aí ele foi apitar e mostrou uma desenvoltura. Aí, quer um cartão? Eu peguei o cartão dele. Ele começou a querer dar cartão toda hora. Não, calma, vai devagar, vai devagar. Contar essa história é única. Mexe com a família. Como é que você se sente, assim, sendo inspiração? Feliz demais. Poder estar proporcionando isso pra ele e pra mim é gratificante. Ajudar ele no que eu puder, né? Pra que ele se torne um árbitro e seja referência pras cidades também. A gente precisa. Além do tio, tem mais gente que inspira o Otávio. Eu acho que os três melhores árbitros do Brasil é Marcel Delimini, Anderson Daronco e Rafael Claus. Acho três brabo. Tô passando aqui pra te desejar todo o sucesso do mundo na arbitragem. Muito feliz por ver jovens como tu sonhando em ser árbitro. Te desejo todo o sucesso do mundo aí. Vai em busca dos seus sonhos. Muito feliz. Agora entre os três, há um preferido. O mais experiente do trio. Marcelo Delimini Henrique. 51 anos, quase 30, com o profissional. Uma das inspirações. Um dos ídolos do Otávio. Que não sabe que ele tá aqui. É surpresa. Daqui a pouco o Marcelo vai entrar e apitar parte do jogo ao lado do garoto. Pra não correr o risco de estragar tudo. Disfarçado, Marcelo, que se tornou esse ano o árbitro mais velho a apitar uma partida da Série A do Brasileirão, Atravessa parte de trás do campo enquanto o jogo tá rolando. E agora sim, um pitaco. Aí Marcelo, o que você acha que ele vai sentir? Qual vai ser a reação dele quando você entrar? Ah, vai ficar surpreso. Nunca iria imaginar, mas acho que vai ser muito legal. Que sirva de incentivo pra ele. Pra ele ver que nós estamos iguais. Enquanto o Marcelo se preparava pra entrar, Otávio tava com o olho firme no jogo. Até que um apito estranho soou mais alto. Ei, para aí. Para aí, para aí, para aí. Fala aí, meu garoto. Como é que tá? Beleza? Caramba. Bom, meu irmão. Beleza? Que abençoe e sucesso. Vi que você marcou a falta aqui, não foi agora? Então vem cá comigo. Não teve a falta ali agora? Você marcou a falta e você, pô. Assim, ó. Aí botou a mão assim, meio de lado. Aqui, ó. Marca a falta, ó. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. E cuidado com o som do apito também, beleza? Beleza? Lute pelos seus sonhos. Vai dar tudo certo. Obrigado. Conte comigo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Rola bola. Bate. Bora apitar um pouquinho junto, vamos? Passado esse primeiro susto, Otávio aproveitou pra absorver algumas dicas preciosas. O apito fala. Falta pra amarelo. Ó, o apito não fala. O cara deu uma pancada pra vermelho. Ó, todo mundo que tá... Opa! Alguma coisa. Postura. Aqui, ó. Observa. Vamos, você. Boa! Velocidade. Vai ter contra-ataque, hein? Ó, postura. Postura. Postura correndo. Vamos? Isso, meu garoto. Sai da linha do chute, Otávio. Até o apito final. Valeu, meu garoto. Excelente. Boa, parabéns. Muito obrigado. Como é que foi pra você ter essa oportunidade? Uh! Agora sou tremordão de felicidade. O que você sentiu quando o Marcelo entrou, hein? Uh! Nem acreditei, cara. Olhei assim, caraca! Foi muito bacana e pra mim também foi muito impactante saber que tem uma pessoa jovem que se espelha da gente. Por isso, a responsabilidade é cada vez maior de estar fazendo o melhor. Deixo pra você que é uma lembrança singela que você guarde um par de cartões aí pra você. Tá bom, meu garoto? Muito obrigado. Deus abençoe aí. É o cartão que a gente usa lá no Brasileirão. Usei agora na última partida. Obrigada. Então, precisa pra você de inspiração. Muito obrigado. Valeu, meu garoto. Pô, que massa essa história, Marcelo. Obrigado por ter participado da reportagem. Porque só de ver o brilho no olhar do Otávio já valeu muito a pena. E as inspirações são tudo, as referências são tudo. E Otávio arrebenta, a gente vai estar torcendo aqui por você. Tchau. Tchau.